Provavelmente, já deves estar familiarizado com o conceito de declive de uma reta. Caso não estejas, recomendo que faças uma revisão desta matéria na Khan Academy. Contudo, resume-se a uma relação entre variação de x e variação de y. Por exemplo, tenho aqui o eixo vertical, o eixo das ordenadas ou o eixo dos y. E o eixo horizontal, x ou das abscissas. Se quiséssemos descobrir o declive desta reta, tudo o que teríamos de fazer era considerar dois pontos distintos. Por exemplo, este de coordenadas x1, y1 e este de coordenadas x2, y2. E agora, eu poderia dizer qual é a variação de x entre estes dois pontos. Há quem chama de delta, que é o símbolo grego para representar a variação. É muito utilizado em outros países como os Estados Unidos. Depois, posso chegar aqui, ver a variação de x e ver qual é a variação de y para os mesmos dois pontos. E podemos, então, definir o nosso declive com uma variação em y sobre a variação em x. A qualquer reta está associado um declive, porque a taxa média de variação de uma reta é sempre constante. Se olharmos para quaisquer dois pontos nesta reta, independentemente da distância entre eles e do seu lugar na reta, se calcularmos o seu declive, vai ser sempre o mesmo. Mas o mais fascinante sobre este cálculo é que nos vai dar ferramentas não só para calcular a taxa média de variação num intervalo da função representada por esta reta, ou seja, aquilo que definimos como declive, mas também a taxa instantânea de variação num ponto de uma função representada por uma curva em que a taxa de variação está constantemente a mudar. Consideramos este exemplo em que a taxa média de variação está sempre a mudar. Se disséssemos, ok, eu consigo calcular a taxa média de variação entre estes dois pontos utilizando esta técnica, qual seria o resultado? Ora bem, a taxa média de variação entre estes dois pontos seria o declive da reta definida por estes dois pontos, ou seja, a reta secante ao gráfico. Mas, se, por exemplo, escolhêssemos outros dois pontos, este e este, de repente a taxa média de variação parece bastante diferente. parece ter um declive maior quando comparada com a outra de baixo. Portanto, mesmo quando temos o declive da reta formada por dois pontos de uma reta secante ao gráfico da função, conseguimos ver que estes declives estão a mudar. Mas, e se quiséssemos fazer uma pergunta ainda mais interessante? Por exemplo, algo deste género, qual é a taxa de variação instantânea num determinado ponto? Ou então, com que velocidade está y a mover-se em relação a x neste ponto específico em que x tem um determinado valor? Vamos chamar-lhe x1. Uma das maneiras que podemos olhar para isto é imaginarmos uma reta tangente ao gráfico neste ponto, uma reta que só tocasse neste ponto do gráfico e que pudéssemos calcular o seu declive. Bem, isto seria uma aproximação muito boa da taxa instantânea de variação. Portanto, neste caso, a reta tangente poderá aparecer algo deste tipo. E se soubermos o declive disto, poderíamos dizer que isto seria a nossa taxa instantânea de variação neste ponto específico. Agora, por que é que eu digo taxa instantânea de variação? Ora, vamos ver o exemplo de corredores de spring. Se quiséssemos descobrir a velocidade do Ossain Bolt num determinado instante e não num determinado espaço de tempo, então, talvez isto esteja a descrever a posição dele, sendo que y era a sua posição inicial e x era o tempo. Claro que numa situação normal deveríamos ter como tempo, mas vamos imaginar que x igual a t. Neste caso, se estamos a falar de taxa de variação num determinado instante, então estamos a falar de taxa instantânea de variação. Esta ideia é a ideia central do cálculo diferencial e é conhecida como derivada. É o declive da reta tangente a um determinado ponto, isto é, a taxa instantânea de variação. Estou a colocar aqui um ponto de exclamação porque é um conceito muito importante a saber. Como é que vamos representar este conceito? Uma das maneiras mais conhecidas é a notação de Leibniz. Esta notação mostra o modo de representar o declive da reta tangente, dy sobre dx. E porquê que esta notação é tão interessante? Porque está muito ligada ao conceito de declive, que, como sabemos, é a variação de y sobre a variação de x. Uma das maneiras de pensar no declive da reta tangente é através das retas secantes entre estes dois pontos. E agora, ainda mais próximo, entre estes dois pontos. E vamos ver o que acontece quando a variação se aproxima de zero. Usar este 10 em vez de delta foi a maneira que Leibniz encontrou para dizer o que acontece se a variação de x, por exemplo, se aproximar de zero. Isto é conhecido pela notação de Leibniz para o cálculo diferencial. Basicamente é dizer que, em vez de variação em y, delta y, sobre variação em x, delta x, temos variações minúsculas muito pequenas em y e em x, especialmente à medida que a variação de x se aproxima de zero. É assim que podemos calcular a derivada. Posso tentar aproveitar para falar sobre outras notações. Por exemplo, se esta curva fosse descrita como sendo y igual a f de x, o declive da reta tangente neste ponto poderia ser escrito como f' de x1. Esta notação é a mais utilizada em Portugal e é chamada de notação de Lagrange. f' representa o mesmo que as outras notações. Diz-nos que o declive da reta tangente num ponto específico, de tal modo que se fôssemos atribuir um valor específico a x, nesta função f, obteríamos o valor correspondente de y. E se atribuíssemos um valor x a f', o que obteríamos é o declive da reta tangente neste ponto. Para concluir, vou ainda falar de outra notação que é menos provável de se encontrar numa aula de matemática, mas que é facilmente encontrada no ramo da física, que é a notação de y com um ponto por cima. Podemos também encontrar-o como y'. Agora vamos ver como nos introduzimos nesta aventura que é o cálculo diferencial. Vamos também construir ferramentas para podermos começar a calcular estas coisas. Se já estás familiarizado com os limites, ótimo, porque isso vai ajudar-te bastante, isto porque vamos pegar nos limites das variações em y sobre as variações em x à medida que as variações em x se aproximam de zero. E mais do que descobrir para um ponto, vamos ser capazes de descobrir expressões gerais para descrever a derivada em qualquer ponto. Portanto, espero que estejas bastante interessado para o que ir vai. Tchau. 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 Tchau.